Mas querendo ou não, tu meteu um forró no álbum da Gaga, né? Amiga. Isso daí, amor, ninguém te tira. Eu sempre fico assim, meu Deus, a Gaga lá dançando forró, no dia que ela postou o histórico filmando o seu bom baseadinho. A latinha de cerveja, a bandeirinha do Brasil, e ó... E o forrózão. E me marcou ainda, vai na vida. Eu falei, gente, será que eu reposto ela? Amiga, você respondeu pra ela? Eu falei assim, mulher, me chama pra essa piscina, pra essa pool. Mas você respondeu pra ela no Instagram? Amiga, eu sempre falo. Ela responde? Vocês se falam? Ela me respondeu só no dia da música. Mas respondeu? Mas respondeu. Tipo assim, é que eu sei quem é você. Sim, ela me conhece. House Labs também, o Instagram do House Labs, sempre conversa comigo, que eles me mandam maquiagem. Ai, tudo. Mas falando do Cromática ainda, eu acho que esse álbum, ele ganhou outra visibilidade, né? Não é todo álbum que vira remix, que tipo... É verdade. Ele ganhou, parece assim... Resignificou. Resignificou, e eu escuto mais o remix do que o normal, sabe? E a sua música é a mais ouvida do YouTube e do Spotify também, eu acho, né? Sim, eu acho, não, eu tenho certeza. É a mais ouvida do álbum, né? A mais ouvida do álbum. É Brasil. Aqui é Brasil. Mas é a música mais diferente ali do remix, porque a gente tinha feito dois remixes, um mais de pegada, a mais eletrônica mesmo, e essa mais de forró. Eu falei, nem manda essa eletrônica, já manda forró. É, essa aqui. Sério, eu juro por Deus, eu queria ver a cara dela ouvindo essa música pela primeira vez. Ela deve ser feita assim. Porque não é uma coisa, não é um ritmo compreensível pra pessoa que não conhece, né? Até muito regional, muito regional. Uma mulher, o que é isso que essa menina fez aqui? E papai, quem é essa daí?